Ele é como um cientista que fez esse gulho que brilha em todos os lugares Ele se chama o Flogo Desperto só mantendo a minha consciência Sigo o instante de quem pode me levar a falência Passando a madrugada em claro estou dando a ciência Sei quem minha força compensa na mera com esse teste Quando só faz eu tive que fazer o dobro Se voltasse eu faria tudo de novo Do nível zero eu fui pro melhor do jogo Com o peso na corrente brilho o pescoço E hoje eu mesmo sou minha concorrência Fazer seus sonhos testes foda-se o que me aconteça Não deixo que essa merda sopa pra minha cabeça Sentaram me derrubar eu voltei melhor de surpresa Ela quer minha vida duva eu quero ela de sobremesa E se você quer show joga o saldo em cima da mesa Sem parar eu nem penso em falha meu domingo é segunda-feira Tento descansar mas minha mente fica acordada a noite inteira E eu sei que um dia nada vai faltar Segui em evolução constante Sempre com a plant pra poder tocar Nunca dei vacilo que é pra não me atrasar Com os meus reais avante Logo, logo você me vê pular Sempre esperto só mantendo a minha consciência Sigo distante de quem pode me levar a falência Passando a madrugada em claro estou dando a ciência Sei que minha força compensa na mero Com esse trato eu tive que fazer o dobro Se voltasse eu faria tudo de novo Do nível zero eu fui pro melhor do jogo Com o peso na corrente brilho o pescoço E eu tô em busca da verdade Do menino bom que eu era só restam saudades Aprendi de berço como lidar com a maldade Busco o meu melhor com meu respeito e vaidade Com os meus veículos E eu tô em busca da verdade E eu tô na corrente brilho o pescoço E eu tô em busca da verdade E eu tô em busca da verdade Tô em busca da verdade E eu tô me fazジャão E eu tô em busca da verdade Obrigado.